O mais que ainda tem te disfarçar O mais que eu procure, é impossível dissimular O mais que eu insista em não dizer Sou louco, sou louco, sou louco O mais que eu não queira, sei que sou louco, sou louco, sou louco Sei que não dá pra mudar, o que a vida fez pra mim Eu sei que sou louco, muito louco, mas sei porque sou assim Sou louco, 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 sou louco por ti Sei que sou louco, muito louco, sei que sou louco de amor Sei que sou louco, muito louco de amor Louco de amor por ti Eu sei que não dá pra mudar O que a vida fez pra mim Eu sei que sou louco, muito louco, mas sei porque sou assim Sou louco, 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 sou louco por ti Sei que sou louco, louco, louco Sei que sou louco, muito louco Sei que sou louco, muito louco, louco Loco chamo por ti Sou louco, louco, louco Sou louco por ti Sou louco, louco, louco Sou louco por ti Sei que sou louco, muito louco Sei que sou louco, muito louco Sei que sou louco, muito louco, louco Loco chamo por ti Próximo dia